Esse ano, mano, eu vou ser rico Tudo que eu quero eu conquisto Eu e minha guia tamo subindo De pouca em pouca eu juro eu consigo Esse ano, mano, eu vou ser rico Tudo que eu quero eu conquisto Eu e minha guia tamo subindo De pouca em pouca eu juro eu consigo Esse ano, mano, eu volto rico Um milhão na conta eu faço cinco Elas querem ver Gucci no meu cinto Mano, os despedecem eu não admito Hoje chega de conta Vou enriquecer com a minha banca Deposto dinheiro na conta Vou levar minha conta pra França Quero tá no watch, sei que vão falar Mas como são fraudes sei que vão falhar Nunca desanimo sei que vou chegar Esse ano, mano, eu vou ser rico Tudo que eu quero eu conquisto Eu e minha guia tamo subindo De pouca em pouca eu juro eu consigo Esse ano, mano, eu vou ser rico Tudo que eu quero eu conquisto Eu e minha guia tamo subindo De pouca em pouca eu juro eu consigo Até a próxima Legenda por Sônia Ruberti